Fala, nega, aqui é o Lelé, o transmite pra vocês, neguinho, e muita gente me pede Eu não sei qual é a graça de fazer essa merda, sinceramente Pra mim é gozar com o pau dos outros, tá ligado? Mas eu falei, beleza, vou fazer um react, mas é eu que tá Ninguém me fala qual vídeo pra ter que reagir, então eu vou reagir ao vídeo desse moleque reagindo aqui, tá ligado? Que comigo é assim, funcionar dessa maneira, foi um react no react, tá ligado? Então é essa parada aí, ó, 3, 2, 1, foi! Ih, galerinha, beleza? Camarando mais lindas, e bem-vindos ao novo formato do Tentino Rei Não é um novo formato, é só uma realocação de horário Se você não sabe, eu já avisei no Twitter, se por acaso você não me segue no Twitter, o Twitter é arroba reactbrasil Lá eu aviso muita coisa do que tá acontecendo na minha vida, como é que tá... Pode deixar que eu vou seguir lá, pode deixar Camisa, pô camisa do moleque, o cara vê blitz, é blitz isso aí? Ué, olipi, olipi, sei, ó, desgraça, nem sei, ó, desculpa eu roubei aí, desgraça, nem sei, ó Foi mal, foi mal! Tá! Ah, cê quer gravar vários Tentino Rei, né? Aí tem Tentino Rei, nem sei o que é Ah, Tentino Rei Quem me mandou esse Tentino Rei foi o canal Hats Neto Aí, Hats Neto! Eu acho que tá, obrigado por mandar o vídeo aqui pro cara que mandou o vídeo que eu vou ver aqui Então é bem, eu acho que tá Ué, tem que brincar assim? Calma aí, calma aí, se você rir... Não, se você rir, se você tomar uma chinelada, eu vou tomar uma chinelada também na cara, ninguém, ó Tá, tá aqui, ó Se você rir, não, se eu rir, não é ser você não, que você tem cara de ser moleque bobo, tá ligado? Se eu rir, eu vou me dar uma chinelada na cara, tá bom? Beleza, eu vou sofrer por vocês Eu vou sofrer por vocês também, ó, essa aí não contou não, só na hora o vídeo Dois, três Dois, três Dois, três E aí, galerinha? Vale a gente que eu moro mais uma vez Dois, três Tem alguma coisa no armário No armário? É Acho que não tem nada, eu não... Ah, meu Deus Pega a pistola Merda Você gostou, amor? Eu não gostei, não Sacanagem usar aquele vídeo Quase rir, quase rir, moleque, quase rir Que merda aí, esse cara não sabe fazer esse bagulho não, amor É isso, você tá gostando aí, ouro verde? Eu não tô gostando não 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 Os caras são muito merda aí Já vi esse vídeo? Eu não vi não Então fica quieto aí Respeita meu silêncio Só que eu não ajudo aquela da tartaruga Ainda bem que eu já tava acostumado a ver esse vídeo Nossa, meu Deus, velho Esse gringo não sabe fazer piada não, mano Já repararam isso? Gringo é merda Que porra é essa? Que bosta, mano Aí, esses vini gringo, a maioria eu acho lixo, velho Ah, tem que poder dançar? Vamos fazer uma musiquinha assim? Eu vou dançar também Meu Deus do céu, mano Eu fico imaginando que faz uns vídeos merda desse, mano Nego realmente ri dessas bosta, velho Olha que são caras fáceis de rir, hein, mano Esse foi difícil Já vi vídeo do parque Os vines deles são muito bons Tá, mas aí eu vou tomar... Eu vou me dar uma chinelada na cara Só porque esse cara fez uma cara de espanto E porque eu dei um sorrisinho aqui, ó É, dói um pouquinho Mas a máscara amortece Vambora, meu parceiro E ai, tem que procurar novos Não tá bem entendido, não, moreno É moreno, né, moreno Ai, esses bagulhos overrated eu odeio Ué, moreno, você tá achando isso bom, velho? Não entendi, não entendi, moreno Não entendi, não entendi, moreno Não entendi a referência Cala a boca, mano Tô vendo aí o bagulho Canário belga do seu idói O que? O que? Você não me ouviu? O que? Aquela que preconceita o brabo, moleque Aquela que preconceita o brabo Mano Eu quero saber de que música é essa base O que? O que? O que? O que? O que? Isso aí, moreno? Isso aí, moreno Tá uma merda, moreno Mano Mano Caralho Caralho do meu conceito Achei uma merda Deixa eu ver se falta muito pra acabar Quê? É, mas isso tudo? Vou ver não, vou ver não Ah, desgraça Dei uma atinada na minha cara de graça Quer ver um bagulho que faz eu rir? Rir muito, velho Rir muito Vou botar aqui um bagulho que faça eu rir, viado Eu rir, ó Isso que me faz rir, ó Filha da puta Tu não garrapa a seleção não, desgraça Magrão, seu viado Lutra, corno Filha da puta Filha da puta Filha da puta Filha da puta Ai, moleque Que bom Fala, desgraça O guri é do teu tamanho, porra Se assim, como é que tu sai do Corinthians, porra? Como é que tu sai do Corinthians, desgraça? Elton, corta o cabelo, Elton Ai, moleque Reserva de magrão Reserva de magrão Reserva de magrão Geninho, porra Ai, moleque Reserva de magrão é foda, velho Não aguenta não Não aguenta não Ô, Elton Gorda o cabelo, Elton Que assim? Que assim, filha da puta Como é que tu sai do Corinthians, porra? Moleque Não dá não Isso aí que é vídeo, mano Esse gringo não sabe fazer Rua e BR não, tá ligado? Não sabe Eu vou mostrar mais um aí, ó Mano, torcedor de futebol tem que se estudar, velho Aí Aí, pra quem nunca viu esse vídeo completo aí, ó É isso Aí, ó Mas o que é que vai se fazer? Cada maluco tem sua mania, né? Então Gostou a mãe mesmo, né? Pra dar força Ô, filha da puta Vai tomar um cúlcria da puta Vai embora Filha da puta Ai, moleque Gringo Não sabe Fazer bagulho Pra rir Se vocês quiserem que eu faça react Essas coisas de Felipe Nelson Pintar cabelinho Não, pintar cabelinho Não vou pintar, né? Vou cortar que isso aqui tá uma juba do caralho É isso? Moleque, é isso, velho Tá muito grande Enfim Se você quiser fazer react Manda um bagulho maneiro que eu faço Porra É que já é Então, onde que tá? Valeu, negada Deixa o like aí se você curtiu essa merda Se não curtiu Papo e fecha Daí não curti ter gravado isso aqui, não Achei uma merda Mas, onde que tá? Valeu, um abraço, ó Betrima Uhul Tchau Tchau